MÚSICA 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 Não leva mais de novo Não leva mais nada Não leva mais nada Não leva mais nada Eu acho que não, eu tenho que dar E o problema A chico e chico e chico e chico o chico O meu fico e chico o chico Attendo por dentro E o bando Não leva mais nada E o bando Eu vou até o fim 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 Eu vou até o fim